Os cravos o prenderam lá na cruz Os meus pecados carregou Jesus Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Sabendo que podia desistir Levou todo o meu fardo sobre si Ele me ama, Ele me ama Ele me ama, Ele me ama Me libertou e a minha vida comprou Me rescatou e o outro preço pagou Ele me ama o primeiro Ele me ama o primeiro Meu coração me entrego em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me ama o primeiro 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 Quando o inferno achava que ganhou O chileão Jesus ressuscitou Ele me ama, Ele me ama Ele me ama o primeiro 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 Ele me amou primeiro Meu coração entrego em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou primeiro Me libertou e a minha vida comprou Me resgatou e o alto preço pagou Ele me amou primeiro Meu coração entrego em teu altar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro Me amou Me amou primeiro Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Ele ama libertar o oprimido Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Ele ama libertar os cativos Ele ama libertar os cativos Ele ama abissarar a dor Me amou, me amou, me amou Me libertou e a minha vida cumprou Me rescatou e o outro preço pagou Ele me amou, me me enganou Ele me amou, me me enganou Meu coração me entregou em teu andar Em gratidão por minha vida salvar Ele me amou primeiro 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 Ele me amou, me amou Me amou Deu sua vida por mim Ele me amou